Olá, boa noite. Eu sou a Maria Adelaide. Venho apresentar aqui os meus serviços de tretapeuta olímpica. Olímpica porque eu abarco uma série de terapias, tendo em vista o seu bem-estar. Faço-o totalmente gratuito. Eu já tenho este dom desde menina. Agora sofri muito, sofri muito, mas agora já assumo isto, não importa o que digam nem o que falem, então eu trabalho ao serviço do outro. As energias, por exemplo, estou com um termómetro porque a temperatura traz-nos as energias e traz-nos as doenças. Se nós não tivermos as energias equilibradas, nós nunca estamos bem. E, portanto, eu irradio um conjunto de energias e depois é vê-los mudar. Virei cá mais vezes na próxima sessão. Espero ter-vos comigo. Eu sou, então, a Maria Adelaide. Então, até breve.